Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a maior novidade do Nubank do ano além do cartão Mastercard Black Ultravioleta já dito aqui no canal, chegou a vez dos boletos e será que eu vou poder pagar o meu próprio boleto, meu cartão de crédito Nubank com o meu próprio cartão Nubank? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo com as dicas dele eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele depois eu adquiri o Eluna Kindai Nuts Club e por último eu adquiri o Tudo Azul Visinfind e agora com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power agente do Banco Original, Lucia Almeida o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico ok galera? tamo junto! conforme esse vídeo já feito para vocês referente ao boleto agora é possível pagar boletos com o cartão do Nubank no próprio aplicativo do Nubank logo mais todos os clientes terão essa nova funcionalidade no seu aplicativo podendo pagar qualquer boleto com o cartão de crédito do Nubank lembrando que tem juros depois desse vídeo muitas perguntas chegaram então a pergunta foi eu posso pagar a fatura do meu cartão de crédito do Nubank com o meu próprio cartão do Nubank? logicamente se você fizesse isso com o cartão do Nubank estaria dando um prazo a mais no seu pagamento do boleto ou seja, você estaria refinanciando para 30 dias mais o seu pagamento da fatura que estaria vencida então a resposta é logicamente que não é possível pagar a própria fatura usando o próprio cartão em nenhuma instituição isso é possível pois é como se você estivesse refinanciando novamente a sua dívida o que acontece é você pode postergar o pagamento por mais 30 dias através de um refinanciamento? sim, é possível então cada instituição determina as suas regras tem banco que aceita reparcelar toda a dívida tem banco que parcela de novo a fatura tem banco que parcela aquela fatura do mês tem banco que junta todas as dívidas que você tem em um único contrato e parcela tudo então cada instituição determina as suas regras no Nubank você vai poder pagar boletos conforme as regras veja como pagar parcelar boletos com cartão de crédito Nubank a nova funcionalidade permite que os clientes do Roxinho concentrem gastos na fatura do cartão de crédito e até parcelem os boletos saiba como pagar boletos com o cartão do Nubank o Nubank nasceu com a missão de simplificar a vida financeira das pessoas e para continuar seguindo neste caminho a partir do dia 15 de julho de 2021 é possível pagar boletos com cartão de crédito Nubank direto pelo aplicativo por enquanto essa novidade está disponível apenas para algumas pessoas nos próximos meses ela será liberada para todos os usuários do cartão Nubank a funcionalidade de pagar boletos com o Roxinho permite que os usuários parcelem o valor dessa forma os gastos ficam centralizados em um só lugar na fatura como funciona o pagamento de boletos pelo cartão de crédito Nubank a nova função é uma alternativa para quem é cliente do cartão de crédito Nubank e busca uma forma de manter suas contas em dia concentrando seus gastos e pagamentos no mesmo lugar ou seja, na fatura o pagamento de boleto com o Roxinho é uma opção simples e segura que permite que o usuário pague à vista ou de forma parcelada a uma taxa de juros menor que o mercado quais são as vantagens do boleto com o cartão de crédito Nubank? centralizar gastos ao parcelar seus boletos com o Roxinho você concentra seus gastos em um só lugar na fatura do cartão de crédito facilitando a gestão e o controle do seu dinheiro além de organizar melhor suas contas antecipar parcelas se quiser parcelar seu boleto com o cartão de crédito Nubank você vai poder antecipar as parcelas quando quiser recebendo desconto proporcional aos juros com informações sempre transparentes e sem letras miúdas fazer tudo pelo aplicativo é simples e seguro parcelar boletos com o cartão de crédito Nubank em poucos passos você escolhe o parcelamento ideal para o seu bolso e melhor sem precisar sair do aplicativo veja essa ilustração fazendo o pagamento com o boleto do Nubank bem gente, é muito simples você vai colocar aí no pagamento, na opção pagar o código de barras ele vai puxar o boleto você vai escolher aí a forma de pagar com o saldo na conta do Nubank ou através do cartão de crédito Nubank e caso opte pelo cartão de crédito Nubank vai aparecer para você os juros naquele momento de fazer o pagamento da conta e mais IOF e se você quer parcelar em uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes ou mais caso queira através do cartão Nubank conforme você escolheu então o pagamento parcelado em quantidade de parcelas você caso queira antecipar as parcelas do cartão Nubank você terá também desconto proporcional aos juros que foi praticado tá certo? diante disso você pode então pagar o boleto do Nubank usando o próprio cartão do Nubank quando você jogar o código de barras do Nubank para pagar o boleto do Nubank ele vai trazer logicamente a possibilidade de você pagar com o saldo da conta e não com o cartão do Nubank e como fica então para pagar em outras carteiras digitais com o cartão do Nubank vocês viram que o Nubank lançou essa modalidade devido ele ver a quantidade de clientes usando carteiras digitais com o próprio cartão do Nubank e vocês sabem muito bem que muitos usuários do Nubank pegam o cartão do Nubank cadastra em uma carteira digital para pagar a própria fatura do cartão do Nubank então o Nubank descobriu isso com certeza ele criou essa modalidade para evitar que os clientes usem carteiras digitais para pagar a sua própria fatura do cartão de crédito dando assim a possibilidade do cliente usar o próprio cartão e concentrar gás como água, luz, telefone e até mesmo outros cartões de crédito pagando então pela conta digital do Nubank Leandro, vale a pena fazer isso? como vocês viram, tem juros e juros não é bom para ninguém se você for usar essa modalidade de parcelamento de boletos somente em último caso caso você não encontre outra saída mas antes de você fechar a operação é importante você saber verifique antes de concluir a operação do pagamento qual é a taxa de juros que o Nubank está te ofertando ou a taxa de juros que o Nubank irá cobrar mais IOF em todas as transações duas, três, quatro, cinco vezes se você assim fizer verifique se ao concluir a simulação do pagamento se o Nubank já colocou todos os juros possíveis feito isso, verifique se realmente essa taxa que está sendo cobrada não tem uma outra mais baixa em outro lugar você pode pesquisar, por exemplo um empréstimo com juros menor com a quantidade de parcelas para poder então pagar esse boleto que você quer pagar no cartão de crédito então sempre ficar atento aos juros que está sendo cobrado se existem uma outra possibilidade com juros menor de uma outra forma por exemplo se você é cliente de um outro banco quem sabe o banco te oferece um juros menor ou se você simular um outro empréstimo em uma outra instituição quem sabe os juros também é menor que esse que o Nubank está te oferecendo bem, ficar atento a essas taxas de juros é importante para você para a saúde financeira sua no caso e você então evitar pagar juros desnecessário com o boleto toda vez que você entra no pagamento de boletos e paga juros para a instituição financeira logicamente que eles adoram isso eles querem isso mesmo que você faça isso mas se você estiver com a saúde financeira controlada você não faria isso pagar boleto com cartão de crédito para pagar juros para a instituição financeira uma porquê quem está enriquecendo com isso são eles você pagando juros para eles eles não te dão nada em troca a não ser a opção de pagar com o cartão de crédito os boletos é importante você ficar atento que neste caso só é importante quando você não tem outra saída não tem condição de pagar o boleto evitando assim ir para o SPC mas se você tem condição de pagar à vista o boleto que você fez paga à vista outra dica importante para você é você evitar fazer gastos desnecessários compra por impulso é o pior de todos evite fazer isso que você não terá no próximo mês fatura para pagar toda vez que você entra no cartão de crédito para pagar um boleto através da modalidade de cartão de crédito é porque você começou a descontrolar a saúde financeira o farol vermelho começou a acender para você é importante você tirar o pé do acelerador dar uma freada aí e acompanhar o que está acontecendo com a sua saúde financeira tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Luiz Elias um abraço Jefferson Richard um grande abraço Cristiano Souza um grande abraço Dom Moreno um grande abraço Marcelo Miranda um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo com Deus